Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área. Bom galera, eu pedi de vocês, eu vim trazer um teste pra vocês, Arma 3, né, rodando a gente de 750, juntamente com o fração que tá na descrição do vídeo aí, pra alguém tiver alguma dúvida sobre como que eu tô rodando o jogo, e bora lá, gente, eu testei aqui em vários modos, o Arma 3 é um jogo complicado pra configurar graficamente, gente, então eu testei diversas, diversas vezes jogando aqui, o problema é que tem horas que o jogo não usa todo o processo do clock da VGA, tem hora que cai, que esse clock 1346 é o overclock da VGA, né, vezes quando cai pra 1215, ou seja, e quando cai isso aqui, aí cai os FPS também, não sei o porquê, né, então eu deixei essa configuração aqui, fica sempre acima dos 45, 50, 60 FPS, é, dê mais, dê mais prioridade na textura, no objeto e no terreno, onde a unicordade gráfico fica mais bonita, né, e deixei o SS-AO ligado, né, não teve muita diferença, e o Anti-Alizer, eu coloquei o SM-AA, que fica mais bonito que o FX-AA, e gente, ficou muito bonito mesmo o gráfico, e ficou muito top, velho, aí que gráfico bonito do jogo, o jogo possuiu uns gráficos muito realistas mesmo, né, apesar de eu não manjar nada de arma 3, eu só vim trazer o teste mesmo pra vocês, gente, o gráfico, ó, vocês podem ver quando aproxima a câmera, aí dá uma quedinha pra 38, deu agora, 45, olha pras árvores, né, 50, mas o gráfico tá muito foda, gente, campo de efeito e campo de visão, né, deixa eu ver aqui, nem sei como é que mira, acho que é o FG, olha o YG, que granada, velho, olha o YG, que granada, perda, olha o YG, granada é meu, os caras me matam, velho, ah, ai, de jogar granada os caras te matam, velho, você morreu, ai, 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 você atacou contra a corporação, velho, não pode, né, os caras vai e te matam, Que loucura, velho Bom, galera, eu trouxe mais pra você ver Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui Eu não sabia que a granada ia pegar nos caras Ai, ai, ai Que loucura, velho Vamos lá, inicia a missão aí, porra Gente, só essa qualidade que eu coloquei e mostrei pra vocês A qualidade recomendada pra GDX 750 Fica muito 10 mesmo, velho Graficamente falando, tem que continuar, velho Tem que iniciar a missão de novo, porra Bom, galera, foi até bom que iniciou Agora a gente reiniciou chovendo Tá bem mais pá agora Pra gente saber como é que roda chovendo Olha que bonito, cara, ficou Espetacular o gráfico, velho É, eu recomendo essa com furação, gente Porque, apesar de tudo, é um jogo de FPS, né Você mantendo a casa dos 40 Fica um FPS muito bom Esse modo aqui é o modo campanha, né Sei lá se é o modo campanha Tentei iniciar o modo campanha lá Deu um erro de falta de um arquivo BR lá Não sei o que que é Eu acho que eu baixei a versão IP Que não tinha que colocar em inglês pra jogar, né Então não tava aí ficando legal, né O gráfico tá muito bonito, cara Olha isso Os detalhes do terreno Tá no muito alto, né Então por isso que tá muito bonito Você vê, gente, ele não usa toda a potência da placa de vídeo Fica sempre oscilando, olha lá O 89 Não tá gargalhando nada O processador não tá trabalhando Sua massa potência Tem um núcleo que nem tá sendo usado Olha lá Vocês podem ver Tá usando bem pouco mesmo Ele não usa muito bem aí Os núcleos do I3, né Os núcleos emulados, né Tem hora que usa, tem hora que não usa Ele é um jogo meio que Meio que mal programado, né Pra salvar, dá uma travada Captura o posto avançado O que tem que fazer aqui, velho Copiado Bravo, bravo, bravo Bora, tem que ir pra lá Eu tô correndo dos caras Olha as árvores, gente Tá muito bonito o gráfico, gente É assim, ficou muito bom Vou dar mais uma colocadinha Pra vocês olharem aí Pra gente tá finalizando Os gráficos pra vocês Deixar desse jeito Que vai ficar muito bom Olha aí, ó Qualidade de amostragem 100% Textura muito alta Objeto Terreno Onde fica Que dá melhor qualidade De visão pra vocês O resto aqui Tudo no padrão HDR e tal Os objetos Desceito por padrão Que tem a visibilidade também Aqui é 1600x900 MyRot também 1080p também Pra quem estiver se perguntando E aqui Confuração avançada também Visidade de campo Deixando tudo 100% Esse efeito bloco Eu não gosto Fica na tela Você pode colocar Que não tem problema Não tem diferença Mas fica meio esquisito Tá vendo Eu não gosto desse efeito aqui Se quiser colocar um Coloquei um pouquinho Você se coloca Desfoca Desfoca Aqui também não coloquei Uma sensação de mexer a câmera E dei prioridade Para outras coisas Não sei o que é isso Deu uma estralada Também parece que ficou mais bonito Deu um pouquinho Que era de FPS Tá vendo Bom gente Ficou muito legal O gráfico Não teve Uma queda brusca Não sei se teve Alguma explosão Sim Agora Com o negócio FX2 Já deu uma boa Pesada Aqui Que eu mudei Essa função Ah não Tá desativado Não sei por que caiu Acho que eu aumentei Esse bloco Também não Sumiu o bloco Daqui Eu não sei o que aconteceu Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tirar dúvida Do Arma 3 Na gente de 70 e 50 Não esqueça de avaliar E comentar E se gostar do meu trabalho Se inscreva no canal Beleza Agradeço Valeu Até o próximo vídeo E fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal